Humm, gente, que cheirinho maravilhoso. Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, barra-vinda, ao Anarraê. Então, gente, estão no meu day after, tá? Hoje vamos falar de um peeling capilar, né, que é o Morte Súbita, da Lola, que é um shampoo sólido esfoliante. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, já usei um tantinho bom dele, tá? Uh! Ah, caiu um pedacinho. Tudo certo, gente. Isso aqui é recompra já, tá? Eu já usei um pote inteiro desse. Aí você pode até falar, ah, mas esse pote é muito pequeno. Mas você usa bem pouquinho, tá? É pouquinho mesmo. Você pega uma bolotinha assim, e aí você faz assim na mão, ele já vai criando uma espuma. Aí você vai passando assim, é um espumeiro, espumeiro, uma coisa de doido. Enfim, dura bastante, tá? Ele rende bem. Então, assim, não é uma coisa que você olha e você fala, nossa, não vai dar pra nada. Ele rende bem, tá? E aí, Lola, né, gente? É vegano, cruelty free, liberado no e-low pool, blá, 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 tudo certo. Gente, a proposta dele é fazer um peeling mesmo, sabe? É remover e tal, as coisas do corpo cabeludo. Ainda assim, dar uma hidratada e purificar e tudo mais. Então, assim, eu normalmente... Ah, que saiu no negócio aqui, gente. Eu normalmente uso ele, assim, uma vez por semana. Eu amo. Nossa, sério, olha aqui. Eu tô no meu day after, né, como eu já disse, e... Ó, eu não acho que parece que tá no day after, tá? Pra mim, né, se eu dissesse que lavei o cabelo hoje, estaria valendo super. Olha só, cabelo soltinho, brilhante. Ah, esse troço dá um brilho no meu cabelo, que eu adoro. Soltinho, uma delícia, tá? Maravilhoso. Enfim, o cheiro dele, ótimo, muito bom mesmo. E aí, gente, a gente tem uma citação. Eu gosto muito da proposta de shampoo sólido, gosto muito mesmo. Eu tô louca pra experimentar outros. A Lola tem outros que eu quero experimentar, que é... Tem um que é de chá verde, eu acho, e um outro de jasmin. Enfim, quero experimentar muito, mas tô enrolando, né, gente? Mas, enfim, é a vida. Esse daqui, ele tem uma proposta muito legal, que é o quê? Você pega ele, né, faz assim na mão, pra fazer uma espuminha. E aí, começa a fazer aqui. Aí, você vai sentindo que tá esfoliando, tá esfoliando. Ah, que beleza, tananã, tananã. Só que, conforme você vai esfregando, os grânulos deles... Deles... Os grânulos dele, do shampoo, eles vão derretendo. Então, não corre o risco. Eu vou até fazer um paralelo com um vídeo que eu fiz aqui, sobre esfoliante de matcha, do Boticário. Que é excelente também, mas... Esse daqui tem essa vantagem de que os grânulos, eles derretem. Enquanto o de matcha, não derrete. Então, o que que acontece? Quando você enxaga o cabelo, vai lá, uh, uh, tira tudo e tals. Nesse daqui, você não corre o risco de, de repente, tá passando a mão pelo cabelo e ver um grânulozinho aqui. Ou sentir um grânulozinho. Não existe isso, porque ele derrete mesmo, sabe? Ele faz a esfoliação e vai derretendo. São grânulozinhos maiores. Porque, é claro, né, o de matcha, ele é todo granuladinho. Não sei se dá pra ver muito bem. É... O de matcha, os grânulos são bem pequenininhos. Esses daqui são grânulos um pouco maiores, mas eles vão derretendo. Então, assim, eu acho que isso é um benefício muito grande desse daqui. Porque o de matcha, toda vez que eu lavo com ele, fica alguns grânulos no meio do cabelo, assim, que acaba não saindo com o enxágue. E aí, vai sair depois, quando eu vou pentear, quando eu passo a mão no cabelo, aí sai um grânulo na mão. Então, assim, né, tem essa, essa balança aí. Eu tenho um xodó com esse daqui muito grande. É... Amo. Amo demais. Eu super recomendo que se compre. Realmente, olha só, o couro cabeludo fica super soltinho aqui, tudo. Isso no day after já. Olha só. E, assim, aqui diz que é muito bom pra quem tem caspa. Fala que ajuda muito na caspa. É... Não sei, não tenho, então não vou poder dizer quanto a isso. Mas, assim, eu confio, tá? O Lolo é uma marca que eu confio bastante. Então, assim, ai, gente, sem mais, sabe? Eu super recomendo. Eu, afi... Adoro. Adoro. Eu amo esse cheiro. É o cheiro do resto da linha de morte súbita. Morte súbita tem toda mais ou menos o mesmo cheiro. E é esse cheiro aí mesmo que tem nesse daqui. Muito bom. Não é um cheiro forte, tá? É um cheiro suave, assim. Eu até gostaria que fosse um pouco mais forte, porque ele não fixa muito no cabelo, assim. Ele fica um tempo, mas chegou, tipo, no dia seguinte ele já não tá mais. Já meio que tem cheiro de nada. Né? Enfim. Mas é isso, gente. Olha este cabelo. Que maravilha. Eu amei. Eu recomendo muito. Adoro. Assim, é isso. Já é recompra. E, ah, eu acho muito bom esse esfoliante aqui. É excelente. Assim, ah, excelente, gente. E aí ele faz bastante espuma. E ele dá bem aquela sensação de limpeza mesmo. Sabe quando dizem que o fio canta? Que você passa assim e faz... Então... Ah, que horror. Mas é. É isso. Você vai passando assim, você escuta. Você escuta o fio. O fio canta. É isso. Então, assim, ele limpa muito bem. Só que ele não resseca nada. Nada. O meu cabelo fica super gostoso. Muito gostoso mesmo. Ah, tá uma delícia. Ele fica muito bom. Não é o tipo de limpeza, tipo de anti-resíduo, assim. Que deixa o cabelo duro, ressecado. Não. Não mesmo. Deixa muito gostoso o cabelo. Meu cabelo fica muito gostoso. E ele limpa muito bem. Ele... Assim... Vocês estão vendo, né, gente? Ai, surreal. Tchau. 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 Tchau.